Fala torcedor Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder as últimas notícias do Santos em primeira mão. Santos se reúne com Luxemburgo e pode anunciar técnico nesta quarta. Treinador convenceu Andrés Rueda a deixá-lo no comando do time até o final do ano. O Santos terá, nas próximas horas, uma reunião que pode definir o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo ao comando do clube após 19 anos longe da Vila Belmiro. A diretoria do Alvinegro Praiano já havia se encontrado com o treinador na noite desta terça-feira, a 13 de setembro de 2022, para alinhar alguns detalhes do possível acordo. A ideia do Peixe era ter Luxemburgo apenas como gerente de futebol, deferente do que o profissional, de 70 anos, pediu. O que ficou definido e será apresentado na reunião nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2022, aos membros do comitê de gestão do clube a Luxemburgo chega para treinar a equipe até o final do ano e, para 2023, será apenas gerente de futebol. Ele fará parte da montagem do elenco, preparação para a pré-temporada e na escolha do novo técnico. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no Peixão. Obrigado! O último trabalho de Luxemburgo aconteceu no Cruzeiro, na Série B do ano passado. Ao todo, contabilizou 8 vitórias, 11 empates e 4 derrotas em 23 jogos e conseguiu livrar a equipe celeste de um possível rebaixamento à terceira divisão. Recentemente, o treinador foi candidato ao Senado pelo Estado do Tocantins, no Partido Socialista Brasileiro do PSB, mas acabou desistindo. Vanderlei Luxemburgo teve sua primeira passagem no Alvinegro Praiano em 1996. O treinador conquistou o torneio Rio-São Paulo. Em 2004, comandou Robinho, Diego e Elano no título do Campeonato Brasileiro. Em sua terceira passagem, a partir de 2006, conquistou o bicampeonato paulista, em 2006 e 2007. Já em sua última presença no clube, em 2009, teve seu pior desempenho dirigindo o Santos e acabou dando adeus no final da temporada. Em 25 partidas, conquistou apenas 9 vitórias e 8 empates. O aproveitamento foi de 46,6%. Então torcedor santista, na sua opinião você considera que o Luxemburgo é uma boa para o Santos? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. Em breve eu trago para vocês mais notícias do Peixão.